Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada ontem à noite, revela que a Polícia Federal encontrou indícios de propina para o ex-governador Sérgio Cabral em obras feitas após a tragédia de 2011. É a primeira vez que as investigações chegam à região serrana. A informação foi publicada ontem à noite, dia 9, na versão online do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, um relatório da Polícia Federal aponta indícios de que a suposta quadrilha, comandada pelo ex-governador do Estado, Sérgio Cabral, teria cobrado propina em obras emergenciais contratadas sem licitação após a tragédia de 2011. Foram 147 milhões de reais em contratos de emergência com verbas do governo federal. A cobrança de propina seria de até 8% do valor total das obras e, segundo a Polícia Federal, Cabral ficava com a metade do dinheiro. A suspeita surgiu com a apreensão de documentos na casa de José Orlando Rabelo, apontado como operador do ex-secretário Hudson Braga. As suspeitas também incidem sobre pessoas de fora da estrutura do Estado com a cobrança de propina em obras do programa Asfalto na Porta, que realizou o asfaltamento em cidades do interior, incluindo Nova Friburgo. A planilha encontrada aponta a destinação de 2% para a BR, que, segundo o relatório da PF, seria algum político do governo federal ou do Diretório Nacional do PMDB. A Polícia Federal não revela se empresas ou políticos de Nova Friburgo estão envolvidos. É a primeira vez que as obras da região serrana e do asfalto na porta são citadas na Operação Lava Jato no Rio. Cabral foi preso em novembro de 2016 na Operação Calicut, desdobramento da Lava Jato.